Os próprios artistas, compra um e faz stories de graça pra Apple Aí o mais engraçado é que quando é um Samsung ou de outra marca Eu vejo esses mesmos artistas mostrando uns stories Só quando a marca paga milhares pra eles fazerem um stories, tá ligado? Mas beleza, Daniel, o que tem nesse celular que custa de 6 a 12 mil reais? Aí eu te digo, meu querido, simplesmente nada Porque a câmera dele tá longe de ter o maior zoom Veja aí, por exemplo, o comparativo feito com o Mate 40 Pro da Huawei Onde o mesmo destrói o iPhone 12 com seu zoom e qualidade de câmera sensacional Então a pessoa que compra esse aparelho tem que ter noção que vai pagar 12 mil reais Em um aparelho que não tem a melhor câmera e nem o melhor zoom Não vai ter a melhor bateria, até porque isso aí o Xiaomi engole ela facilmente Com celulares muito mais barato nessa questão da bateria E de tela também, aparelhos tops de linha da Samsung, por exemplo, ganha dela facilmente Agora, uma das coisas que me fez fazer esse vídeo é o seguinte Galera, assim como muitos influencers, a gente pensava em ter o iPhone Simplesmente por ter a qualidade dos stories melhores que qualquer Android atualmente Porém...